Ai, que tédio. Não tem nada pra fazer mais nessa quarentena. A gente já zerou a Netflix inteira, praticamente. Eu não aguento mais, mulher. Eu já fechei todos os jogos do videogame. Eu não tô aguentando. E agora, o que a gente, sei lá, pode fazer, inventar pra fazer nessa quarentena? Eu tive uma ideia. O quê? E se a gente usasse coisas nerds pra fazer coisas legais? Coisas nerds pra fazer coisas legais. Tipo o quê? Só vem comigo. E aí, seus nerds? E aí, suas nerds? Tudo bem com vocês? Eu sou o Helder. E eu sou a Karina. E nós somos o Nerd de Verdade, galera. E hoje estamos aqui pra dar algumas dicas e sugestões do que fazer nessa quarentena. Exatamente. Nessa quarentena tá difícil, né, galera, de ficar dentro de casa e o pessoal tá criando mil soluções pra poder se distrair um pouco. E nós estamos aqui pra fazer a mesma coisa. Inventar umas coisas, assim. Fazer a mesma coisa também. Vamos tentar distrair vocês aí um pouquinho. E talvez até quem sabe dar algumas sugestões criativas pra vocês. É isso aí. Então, galerinha, embarquem com a gente aqui nestas dicas. Quem fizer aí copiar as nossas dicas, mandem pra gente. Marquem o Nerd de Verdade aí nas redes sociais. Beleza, galera? Vamos lá. É isso aí. Marquem o Nerd de Verdade In the real-time world, no one sees her at all. They all say she's crazy. Locking Will comes to the beat of her heart. Changing woman into life. She has danced into the danger zone. When the dancer becomes the danger zone. In the real-time world, no one says the她s. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh ohneionar aquele moron. Oh 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 oh. Oh 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 no. Não durma, Rose Eu tô com sono Eu tô com muito sono A gente vai sair daqui Vai ser muito feliz Vai ter muitos filhinhos Não durma, meu amor Eu curto você Não durma Não durma Aqui Aqui, amor Eles voltaram Eles vieram buscar a gente, amor Acorda Ai, você tá tão frio Você parece num picolézão Amor, acorda Acorda Amor, você tá morto Você morreu Amor Com quem eu vou jogar Money Crabbe de agora Eu não queria me despedir de você É o fim Adeus E aí idag E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto